Gente, que coisa linda que eu achei aqui no meio da estrada Aqui, ó, parei meu carro só pra mostrar pra vocês Ó, a jibóia, ó Que coisa linda Ó, meu Deus, cadê? A câmera foi pra longe demais Ó, que coisa linda, gente, ó Maravilha Que benção Ó, que coisa linda, gente Olha Que coisa linda, cara Eita Galera do Facebook Aí, ó, galerinha aí Do meu Na minha página aí no YouTube Ó que coisa linda aqui, ó, essa cobra aqui, ó, gente Ela parou Aqui, porque eu tô vindo aqui de carro Aqui, ó, parei aqui na estrada Que coisa bela, ó, cara, que linda, viu E eu tô filmando aqui Tô quase em cima dela, ó Aí, ó, vocês nunca viram, ó Ó, que coisa linda, ó Dá um metro e vinte Por aí, um metro e vinte De tamanho Coisa de luxo, viu Vão embora Deixa ela atravessar A jornadinha dela Deixa eu deixar Deixa eu botar ela pra sair da estrada aqui Só um minutinho Olha, galerinha Que luxo Paralisou A bicha paralisou Ó, vai, vai embora Sai do meio da estrada Vai Bora Bora, moço Olha ela indo embora Que luxo Vocês que nunca viram uma coisinha dessa aqui Chora, neném Olha, que coisa linda Ó, cobrona Valeu, galera Tchau e obrigado Ó Vai com Deus Tchau 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 Tchau